Fala aí pessoal, beleza? Aqui o Wesley mais uma vez trazendo um vídeo tutorial pra vocês E no vídeo de hoje eu vou ensinar como se libera essa belezinha aqui que eu estou mostrando no vídeo Que é a arma da classe médica RSC 1917 de mira ótica Então, para vocês liberarem a RSC 1917 de mira ótica Vocês vão precisar, logicamente, ter a primeira DLC Se chama Day Shell Not A Pass Em português eles não passarão Sem a DLC não tem como liberar, logicamente, porque ela é uma assignment dessa DLC Então vamos logo ao assignment, que é o interessante Para liberar a RSC 1917 de mira ótica Vocês vão precisar jogar com essa arma que eu estou mostrando aqui agora Que é a 8.35 auto recarregável de fábrica Essa arma aqui Então vocês vão precisar matar 15 inimigos na mesma partida com ela E efetuar 75 curas Aí, curas do time E só lembrando que as curas não precisam ser na mesma partida Você pode curar um pouco o seu time numa partida, um pouco no outro Até completar as 75 curas que precisa pra liberar armas Agora, os 15 kills precisam ser na mesma partida Não é acumulativo como as curas Então, repetindo, vocês vão precisar matar 15 inimigos com a 8.35 auto recarregável de fábrica na mesma partida E efetuar 75 curas de time Facinho de fazer A RSC 1917 de mira ótica, que é essa arma aí Ela possui apenas 6 munição aí no pente E tem uma cadência aí de 164, que é a menor aí da classe médica O lado bom desse rifle aí É o dano dele Que a 40 metros de distância do inimigo Se tiver até 40 metros Você tira 50% da vida do inimigo Precisando assim de 2 tiros apenas pra matar E, com as 6 munição, tem como você matar até 3 inimigos sem precisar recarregar Caso, você não erre nenhum tiro Lembrando Então, é isso aí galera Vídeo curto, simples e objetivo como sempre Eu espero ter ajudado vocês aí com o meu vídeo de alguma forma Se quiserem me ajudar também Deixa o seu like se não é inscrito no canal Se inscreve aí Ativa as notificações pra receber os outros tutoriais que há por vir Só lembrando que eu vou deixar o assignment também aí na descrição do vídeo Caso você tenha dúvida, dá uma olhada aí Mesmo assim, se a dúvida permanecer É só deixar aí nos comentários que eu vou procurar responder a todos Um grande abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Fui!